Olá, meu nome é Evaldo Rocha e estamos aqui para dar sequência a nossa série especial A Herança de Colby, uma produção da Milícia da Imaculada em comemoração e lembrança dos 80 anos de martírio do nosso santo fundador, São Maximiliano Colby Vamos entender os caminhos deste grande santo, desde o seu nascimento ao leito de morte e a herança entregue para os milhares de leigos e consagrados de sua obra fundada, a Milícia da Imaculada Quem poderia confiar nas mãos do bom Deus por meio da Imaculada? Quem poderia amar em meio a tanta dor e sofrimento? Nesta série você percorre todo o caminho de Maximiliano Colby, o santo da caridade e do amor Você vai poder assistir todos os episódios, incluindo os novos, através do nosso canal no Youtube Rede Imaculada de Comunicação E neste quinto episódio, caridade, sinal de esperança, os laços de amizade que Maximiliano construiu diante tanta tristeza no campo de concentração em Auschwitz O frade exerceu o maior papel, pregado pelo cristianismo, aconselhava os prisioneiros a rezar e perdoar Deixava de comer pelos demais e os encorajava, dizendo Logo, estaremos no céu O São Maximiliano Maria Colby, ele é uma arte da caridade Uma arte da caridade justamente porque ele tem essa capacidade de poder dar a sua vida e se tornar um dom para o outro Ele foi o primeiro santo da Igreja Católica Que recebeu, por uma exclusividade da parte do Papa João Paulo II A premissa de ser um mártir sem ter derramado o seu sangue explicitamente Ele além de ser o profeta por aquilo que fez Ele também abriu caminhos para hoje, por exemplo, o Papa Francisco ter acrescentado a lista dos mártires da Igreja Os mártires da caridade Que são pessoas que se consomem totalmente a Deus e ao próximo E portanto, não necessariamente, como antigamente tinha-se essa ideia De que para ser mártir tinha que derramar o sangue O Santo Padre Papa Francisco, baseado em ensinamento João Paulo II Ele vai, então, por causa também de homens como a Tereza de Calcutá Mas, sobretudo, de São Maximiliano Maria Colby Que derramou o seu sangue incruento, nesse sentido de não ter derramado o sangue explicitamente Mas ter dado a sua vida Então, ele chama aí de mártir da caridade justamente a luz de São Maximiliano Maria Colby São Maximiliano Maria Colby, que tinha o seu número 16.670 Era um freio que fez uma experiência com Deus de uma maneira muito forte Uma experiência de um Deus que é capaz de te dar as forças necessárias para que você o imite E é pela graça que nós podemos imitar ao Senhor E é justamente quando nós vemos esse menino de 10 anos Que recebe a aparição da Virgem Maria Sua mãe vai nos contar essa história De que ele ficou estarrecido Sua mãe vai nos contar A sua mãe Maria nos conta que ele, com a idade de 10 anos Ele chega para ela todo apavorado Dizendo que a Virgem Maria tinha aparecido para ele E tinha oferto para ele duas coroas A coroa do martírio, a coroa vermelha E a coroa branca, que seria aí a coroa da pureza Já na infância de Maximiliano Nós podemos ver Deus que vai tratando desse menino E que vai ensinando, através de sua mãe Como que vai ser traçado a sua própria vida É interessante quando nós olhamos para essa realidade Aquilo que nós entendemos e vemos é que desde a idade A Virgem Maria já circundava esse menino de proteção E já o educava para que ele pudesse se tornar aquilo que Deus sonhou A tal ponto que nós podemos ver, por exemplo No campo de concentração de Auschwitz Um lugar sombrio, um lugar de morte Eu tive a oportunidade de estar muitas vezes em Auschwitz-Birkenau Em Auschwitz-Birkenau o que nós vemos é um cemitério aberto É um lugar de morte Você entra já com um silêncio aterrador Que estraçalha o teu coração Onde você vê que uma fábrica de morte foi gerada E insere naquele lugar São Maximiliano Maria Koubi Ele é levado embora Ali de Varsóvia Onde ele fundou a milícia da Imaculada Em Depukalano E ele fica por um tempo na prisão em Varsóvia Que também tive a oportunidade de estar Uma prisão também sórdida Um lugar onde ele foi jogado junto com outros prisioneiros Dentro de uma cela E aquele período Os nazistas para poderem colocar medo e intimidação na população Para que as pessoas não se revoltassem Eles enforcavam as pessoas nas árvores E você pode imaginar São Maximiliano Maria Koubi sendo conduzido Para dentro daquele bunker nazista Vendo os seus compatriotas Crianças, bebês Enforcadas nas ruas E eu imagino então O menino da Imaculada O filho de Nossa Senhora Que indo se entregar Nas mãos dos nazistas Entrando dentro daquela prisão Escutando as torturas Os gritos dos prisioneiros O tanto que ele não invocou a Deus naquele lugar O tanto que ele não rezou a Deus naquele lugar Interessante Quando você vai nessa prisão em Varsóvia Existe uma única janela Tinha uma janela nessa prisão Que muitas vezes os presos tinham que fazer Em volta de círculo E nessa prisão A única visão que você tem É da torre da igreja Da igreja de Santo Agostinho Então é interessante Que o guia dizia para nós Olha, nesse lugar São Maximiliano Koubi Junto com todos os outros prisioneiros Olhavam para a janela E rezavam Olhando para aquela cruz Orando a Deus Bom, São Maximiliano É levado para Auschwitz Naquele período E ao ser levado para Auschwitz Ele encontra o terror O inferno na terra Aquele lugar sombrio Terrível Que nós vamos ver Para você ter ideia Por exemplo Quando ele chega Ele começa a perceber Que os prisioneiros estão morrendo Sem os sacramentos Então Durante as noites Quando terminavam os trabalhos Muitos estavam já moribundos Que estavam doentes A maioria com tuberculose E tantas outras doenças Então estavam agonizando O que que Maximiliano Koubi fazia? Ele, nesses 77 dias Que ele ficou Em Auschwitz Foi o suficiente Para ele poder quebrar O sistema de morte O sistema de destruição Que tinha naquele lugar Por exemplo Ele vai de um lagar ao outro De um leito ao outro Dando a unção dos enfermos Confessando Abençoando os enfermos Lembrando que em Auschwitz Por exemplo Nós ouvimos falar Que morreram mais 6 milhões de judeus Que é terrível Mas também Mais de 20 milhões de polacos Foram mortos naquele lugar Então Também era uma prisão de polacos Portanto Maximiliano Koubi Assistia tanto judeus Como seus compatriotas Até que em determinado momento Nós temos essa realidade Desse momento que Traçou a vida desse menino Que agora já é um homem Já é um senhor Você vê A Virgem Maria Que de novo O conduz A imitar Jesus Cristo E imitar Jesus Cristo É se tornar aquilo que ele foi Dando a sua vida Estando disposto A dar a sua vida pelo outro Mesmo sem você conhecê-lo Foi o que aconteceu Que Francisco Que era esse jovem O oficial sargento Do exército Que foi preso Também E por causa de Um rapaz Que tinha fugido Desesperadamente Os nazistas Colocavam 10 pessoas No lugar Para ele poder Para morrer No lugar daquele que fugiu Enquanto Francisco chorava Junto com os outros nove Max Filiano Se Dá o passo à frente E corajosamente Ele se coloca à frente E diz Eu sou um padre católico Eu quero pedir Para morrer No lugar Desse senhor Pela primeira vez Fritz Que era Um carniceiro O responsável De enviar Os prisioneiros Para a Câmara de Gás Pergunta Quem é você? Quem é o senhor? Para você ter ideia O número 16670 Que era o número De São Max Filiano Colbe Indica Quantas pessoas Vieram antes dele Então colocar um número Para os nazistas Era também Uma manipulação psicológica Porque a pessoa aqui Ela não tem um nome Tem número Quando você tira O nome de uma pessoa Você tira a sua dignidade Então é mais fácil Você tratar de números Do que você tratar de um nome Porque assim você pode Para quem é tirano Ter a consciência Tranquila Que está fazendo em série Por isso que matavam em séries Eram em números Em números Mas quando São Max Filiano Dá o passo A frente É muito louco Porque ele faz Com que o carrasco Pergunte o seu nome E ele diz O meu nome é Maximiliano Eu sou um padre católico E pela primeira vez Naquele lugar de inferno Uma luz brilhou São Max Filiano Venceu aquele lugar Porque ele se posicionou Fazendo com que aquele Que destruía a indignidade Perguntasse o seu nome Ele vai então Ficar 77 dias em Auschwitz E 386 horas Mais de duas semanas Dentro de uma sala Dentro de um bunker Dentro de um lugar Fechado Ele e os outros nove É muito louco isso Porque Enquanto os outros Iam morrendo São Max Filiano Ia dando A absorção geral Ao mesmo tempo Você entra nesse lugar Você pode escutar também Fora Porque era Era uma Tortura psicológica Que eles faziam Que não era uma Solitária Isolada de som Não Você podia escutar também A morte De fuzilamento fora As pessoas gritando Apanhando Também outros Então Pensa Durante duas semanas São Max Filiano sozinho Sem beber água Sem nada ali Entregando a sua vida A Deus Até que então Chega O policial nazista Que precisava Daquela sala Coloca aí A injeção Venenosa Nas suas veias E ele morre Invocando a Virgem Maria São Max Filiano Ele nos ensinou Que nós podemos No meio do caos No meio da guerra No meio da dificuldade No meio de tudo Que nós vivemos Dar a nossa vida Que nós possamos Entender isso E dar tudo Que nós temos Para Deus Sem ter medo De De ser Aquilo que Deus Sonhou pra nós Que São Max Filiano Possa nos ajudar Nesse período Nesse tempo Que a Virgem Maria Nos ensine Sobre tudo E chegamos ao fim Do nosso quinto episódio Caridade Sinal de esperança No próximo vídeo Veremos A herança Deixada por Colby O santo Através dos seus Muitos escritos Transpassa para o mundo Seu testemunho de vida E o pedido Para que todos Prossigam Em seu caminho de fé Perseverança E amor Pela milícia Da Imaculada E eu te convido A conhecer As nossas redes sociais Se inscreva No nosso canal Rede Imaculada De comunicação Também acesse O nosso site MiliciadaImaculada.org.br Eu te espero Por lá Até mais Tchau Tchau Amém.